E o que você indica, Rafael? Hoje eu indico você crescer sua batataria ao invés de já montar a segunda batataria já no mercado. Eu aconselho, eu indico você, o meu aconselhamento seria você cresce essa batataria o mais rápido possível, em três meses o negócio já está pegando o poste que você vai precisar, e aí sim você começa outra coisa. O meu não, toda semana eu estava quase que abrindo, toda semana, de 15 a 15 dias tinha uma nova barraquinha, em um novo ponto da cidade ali, sem fazer nenhuma crescer. Então, o que eu percebi? Eu estou tendo muito trabalho, parte do meu faturamento está indo para funcionário, porque cada local tinha um colaborador, um funcionário trabalhando ali. Cada barraquinha tinha que comprar, montar a barraquinha, comprar equipamento, fazer tudo, o carro tinha que aumentar, porque eu tinha que levar esses carros para deixar ali. Então, aumentou o custo, não valia a pena. Se eu tivesse focado toda essa grana em um único local e crescido, nossa, não tinha explicação não. Hoje eu, com a cabeça que eu tenho hoje, teria sido muito mais fácil. Então, o que é o aconselhamento hoje da minha experiência? Quer dizer que eu sou dono da verdade? Faça do jeito que você quiser, problema seu. Mas o que aconteceu comigo foi isso. E ali, hoje eu investiria no negócio para ele crescer, criar um poste. Quanto que eu preciso aqui? Essa loja, na hora que ela tiver faturamento ali, líquido para mim, 15 mil, aí sim eu monta a segunda. Beleza? Se fosse hoje, tá? E quando eu estou falando de números assim, tem gente, né? Mas 15 mil é muito dinheiro. Ô, batateiro, eu estava fazendo isso com barraquinha de rua. Barraquinha. Não era uma loja, estou dando não sei o que, lugar para o povo sentar, não era barraquinha de rua. Barraquinha. A partir do momento que eu descobri o que era um fritador, consegui criar, adaptar. Eu tinha uma fritadeira, comprei uma fritadeira da China e adaptei a fritadeira para virar um fritador para estabilizar a temperatura. O tempo de produção aumentou. Quando você leva aí 15, 20 minutos para fritar 10 batatas, o meu é 2 minutos e 30 segundos que tem 10 batatas prontas. Então, eu consegui ter muito resultado ali. Beleza? 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 Beleza?